Eu acho que é até legal comentar aqui que é o seguinte, até a gente vai fazer algumas regravações, né? Dentro do que já está, se alguém, por exemplo, ali fez o Maneiro 4.0 ou os multissítios, alguma coisa assim, nós vamos já regravar porque já tem atualizações em cima disso daí. Nós vamos falar ali, cara, vai ter grupo químico novo chegando aí num médio prazo. Na questão dos multissítios aí, tem algumas coisas relacionadas aí com dose, mistura de multissítio, né? Nós vamos, vou dar uma atualizada boa aí no que já tem na plataforma e também relacionado ao milho e trigo também vai entrar, né? Vai ter entrada especialmente de sítio específico, né? Nós vamos entrar, vai ter ali, por exemplo, no cenário de morfolina. Vai entrar a questão da piperidina também, que está por sair, daqui a pouco aí, produto vai estar direcionado na mão da singenta, por exemplo, né? Nós vamos ter outros grupos aí que vão estar relacionados com, vamos chamar assim, novas estrobirulinas. Vamos ter também grupos aí que vão ter um efeito, não vou chamar semelhante a estrobirulina, mas é em outro sítio dentro da mitocôndria. Isso aí nós vamos comentar também, vamos adicionar. Na questão dos triazóis, a própria questão do revisol, né? Que é o mefentrifluconazole. Vamos adicionar mais informações em cima dele, como é o comportamento, o que que pega melhor, o que que não pega. E aí a gente vai engrossar mais essa parte aí dos maneiros. Vamos adicionar lá no maneiro 4.0 a questão das aplicações, o pessoal do Cerrado chama de vegetativo, o pessoal do Paraná pra baixo, o Paraguai chama de zero. A gente tá com... Cara, a safra ficou bem marcada isso daí. Teve gente que usou essa aplicação e foi muito bem. Teve gente que usou essa aplicação e estragou o resto dos manejos, porque o cara esticou os intervalos e tal, e ficou com aquele residual do produto de baixo residual. E aí começou a ter dificuldades grandes no controle de ferrujo. Então, essa parte de manejo a gente vai atualizar ela dentro do que já tem. E uma coisa que também eu acho que aí começam os pontos altos do programa, né? Porque não é um curso aqui e ali, na verdade é um programa de quase imersão em cima da parte de patologia e nós vamos colocar ali dentro coisa que eu nunca fiz, né? Nós vamos colocar ali dentro todos os dados que a gente tem, tá? E estamos trabalhando a toca de caixa pra conseguir terminar. Que nem eu disse esses dias nos stories ali, tu vai ter que fazer uma térmica de café ou de mate, porque é muito dado. Rapaz, é muito, é muita informação. Que? Que a remanga e vem, como a gente diz, que tu não vai te arrepender.